Olá, eu sou Alexandre Matula e este é o Repórter Justiça. No programa de hoje, você vai ter as respostas sobre os perigos de uma vida com excesso de açúcar, seja no cafezinho, nos pães e bolos e naquelas guloseimas irresistíveis. Cuidado, a sua saúde está em risco. Hoje eu estou com 31 anos, estou pesando 150 quilos. A diarista Rosângela da Silva é assumidamente uma viciada em açúcar, desde criança. No passado, eu sempre tive uma ingestão muito grande de açúcares, como doces. Geralmente gostava muito de comer aqueles doces de marrom glacê, goiabada. E assim, fazer, comia muita massa, como macarrão, é um dos pratos prediletos, né? Além do pó branco para adoçar, em que está presente a sacarose, O açúcar é absorvido em outros alimentos. Frutas, suco de frutas e mel têm a frutose. Farinha de trigo, batata, mandioca e arroz têm o amido. E leite, manteiga e queijo têm a lactose. No organismo, são processados por enzimas e produzem insulina. A principal substância gerada fornece energia para o corpo, a glicose. O alerta ao risco à saúde de Rosângela veio com um susto causado pelo excesso do consumo de açúcar. Foi quando eu sofri um pré-AVC na minha face direita, no qual eu parei de enxergar assim, da noite para o dia. Eu passei uma semana sentindo dor de cabeça, aí do nada, da noite para o dia, eu parei de enxergar assim. Era normal, sempre tive uma visão normal. Eu fiquei bem assustada, aí eu pensei, não, realmente eu tenho que parar de comer açúcar, parar de tomar refrigerante. Nestas orientações a uma outra paciente, a Viviane, o endocrinologista Luiz Bianchi ainda alerta para associações mais sérias em relação ao excesso de açúcares na alimentação. Primeiro, a gente tem um risco muito aumentado de ter diabetes, que é uma doença muito prevalente e séria. Nós também temos o risco aumentado de pressão alta, que é a hipertensão arterial, de colesterol e triglicérides, igualzinho aconteceu com você. Além disso, outros problemas que até a gente pensa que não tem relação com o câncer, já foram associados também ao consumo excessivo de calorias, principalmente vindo dos carboidratos, e até problemas nas articulações, principalmente nas articulações das costas, dos quadris e joelhos. No caso de Rosângela, o diabetes é a possibilidade imediata. A dieta, para quem sofre da doença, tem que ser orientada por um nutricionista ou nitrólogo. Alguns fatores são levados em conta. Exemplos, idade e estilo de vida. Em geral, são recomendações do médico para o paciente. Comer de 3 em 3 horas. Consumir alimentos diet. Comer mais fibras e cereais. Evitar a gordura saturada e carboidratos simples, como carne vermelha, arroz e batata. Beber bastante água. Evitar todo tipo de açúcar e adoçante. Algumas dessas atitudes podem evitar complicações da doença, como a neuropatia diabética, causada pela alta quantidade de glicose no sangue, que causa lesões nos nervos e pode levar a amputações. O diabetes também pode comprometer o funcionamento dos rins e da visão, além de piorar em muito a cicatrização. No Brasil, o tratamento é custeado pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A rede pública, de acordo com a Lei nº 11.347, de 2006, deve fornecer medicamentos e materiais para monitoramento da glicemia a pessoas inscritas em programas de educação para diabéticos. Esta portaria de 2007 determina que devem ser disponibilizados medicamentos e insumos, pelo SUS, para quem sofre com a doença. Os especialistas são unânimes. Não há benefício no açúcar industrializado. Em março de 2015, a Organização Mundial da Saúde publicou um documento que dispõe com precisão cirúrgica. Em uma dieta de 2 mil calorias, o máximo de açúcar de acréscimo e em produtos industrializados, que devem ser ingeridos diariamente, deve ser de uma e meia colher de sopa nivelada. Ou seja, apenas 25 gramas. Um estudo mostra que, em 2012, 38 milhões de pessoas morreram no mundo por complicações relativas aos perigos do açúcar, problemas do coração e diabetes. O que aconteceu, Viviane, que você está procurando auxílio médico nesse momento? Então, doutor, depois da terceira gravidez, eu tive um sobrepeso, eu fui para 92 quilos. Viviane chegou a engordar 32 quilos. O médico ouviu sobre a alimentação dela, falou sobre a necessidade de atividade física e alertou. O açúcar, independente do alimento ser doce ou não, ele está presente nos alimentos com carboidratos. E não tem problema consumir carboidratos. Nós precisamos ingerir carboidratos para ter energia. Mas quando a gente consome carboidratos em excesso, seja ele açúcar ou não, essa energia do carboidrato vai ser convertida em gordura. E isso vai fazer a gente ganhar peso. Viviane nunca foi muito ligada a doces e, por isso, nem se preocupava com o excesso de açúcar. Ela estava enganada. Como eu não sou muito de consumir doce, né, e eu vim aprender, né, com o acompanhamento do endocrinologista, né, com o doutor Luiz Bianchi, que o açúcar não está só nos doces, né, e sim nos carboidratos, né. E esse é o meu maior vilão também, porque eu adoro comer pão, macarrão, batata, esses tipos de alimentos, né. E a Rosângela, também gostava de macarrão, agora busca alimentação integral, por causa das fibras, e diz que mudou de vida com medo de morrer. Tenho a minha filha ainda pequena, assim, eu tenho medo, sim. E ainda mais morrer por causa de um problema de saúde desse, né. Embora antes eu não acreditava muito, falava assim, não, acho que diabetes não mata não, só que a gente vai vendo, né, os amigos mais próximos. Como, ah, o amigo tal perdeu a visão, ah, o parente do amigo, fulano de tal, perdeu uma perna, perdeu um braço. Então, assim, são resultados nítidos que faz você ficar com medo, né. Aqui dentro da minha casa não se usa mais açúcar, açúcar mesmo, açúcar branco, não usa. Aqui só usa mesmo o adoçante. Quando eu vou no mercado, eu procuro, assim, mais verdura, fruta, açúcar. Então, assim, procurar alimentação que contém menos açúcar. E aí E aí E aí E aí E aí